Faço bem ao te guardar em quartos, onde os séculos passam devagar. Não acompanho a rotação dos poetas apressados. Se para ti a poesia é chaga, para mim é sofrimento que não quis. Desses que arremessam os corações nos cantos, num engasgo de pânico e horror. E para que o poema nasça desse espanto, será preciso uma vez morrer de dor. Quero-te guardar em meu amanhecer, quando ao meu lado despertares sem me ver. Inventarei uma canção que te conforte, para segurar em mim a tua morte. Não me deixes assim, com as mãos cheias de anjos, numa praça escura de cafés fechados. Quero-te ao meu lado e o que desejo, sabes nos poemas que te escrevo. Ou que escreverei ainda, sob a luz das tristes lamparinas. Mesmo que a poesia não importe, mesmo que a poesia não exista. Amém.